A gente lava o bebedor e repara que o bebedor vai ficando verde da cor da escova e é necessário uma escovação, principalmente o bebedor de coleiro. O bebedor de coleiro ele geralmente fica com essa parte aqui mais verde. É comum ficar mais aqui, eu não deixo não. A gente vai fazendo a limpeza de todos os bebedores, todos. A gente não deixa o bebedor aqui ficar verde não. Quando eu tô falando lá no YouTube, eu tô sendo o mais sincero possível a respeito do bebedor, tá pessoal? E aqui pode sim morar a bactéria mais silenciosa que existe. É aquela bactéria que mata em silêncio, tá na água. Entendeu? O passarinho bota muita comida no bebedor. Esse aqui é um de coleiro, mas você vai encontrar aí bebedor de trinca-ferro. Eu vou apertando essa bucha aqui ó, até ela chegar no fundo. Tá vendo aí? Falta um pouquinho. Aí ó, até ela chegar no fundo. Eu vou desenroscando, eu tiro e o bebedor tá limpo. Então eu lavo. Lavo a parte de baixo. O bebedor bem lavadinho ó. Gente, eu tava conversando com um amigo meu. E ele falou assim, ah, JH, que esse bebedor aqui não vale nada. Esse bebedor filtrado aí não vale nada. Rapaz, a maioria dos bebedores nas casas aí, bebedor filtrado, é bebedor desse ou bebedor de... Ele é um plástico, né? Acinzentado. Nem aço não é. Mas tem o mesmo potencial que esse bebedor aqui, que é um bebedor normal, igual qualquer bebedor, né? Torneira com... Torneira filtrada, com água filtrada. E ele falou, ah, mas isso aí não vale nada. Eu fervo a água do meu passarinho. Cara, tudo que vocês quiserem é válido. Tudo que vocês quiserem é válido, entendeu? Então eu vou encher o bebedor do meu passarinho, água filtrada. Muita gente tem dificuldade de encher o bebedor até a boca. Faz isso aqui, ó, com colher, ó. Não, não faça isso não. É assim que faz, ó. Enche essa primeira parte. Bota o fumo. Vem aqui, gangorra, ó. Gangorra, pra trás e pra frente, ó. Pra trás e pra frente, ó. Pra trás e pra frente, ó. Debaixo da água da torneira, ó. Por debaixo da água da torneira, sem dúvida. Esse aqui é o trovão, tá? Ó, é o Thor, tá? E a gente vai tentar preparar ele pra essa temporada de coleiro. Ele é um papacapim, não. Ele é um coleiro de cola, tá? Coleiro preto, na Bahia, chamado de cruz, tá? Tá? É importante se alientar isso. Anilhados e pás, tá? Certinho, documentado, com procedência o pássaro. Tá bom? Outra coisa. É importante você ter na sua casa, assim, um pássaro que você esteja documentado. Porque isso não te dá dor de cabeça. Nós não estamos na época de coleiro. A época de coleiro é no meio de setembro. Vai acontecer junto com os trincaferros. Em muitas cidades do Brasil, a época de trincaferro vai começar em agosto. Outros já começaram em julho. Mas a temporada de trincaferro, mesmo atualmente, é uma temporada em setembro. Em setembro também começam os coleiros. Já vou pegar ele aqui, ó. Você vê que o fundo da gaiola dele aqui eu coloquei um plástico. Pode molhar à vontade aí, ó. Se tem um plástico, isso aí não danifica nada a gaiola. Hoje ele vai ficar aqui. Estou usando para ele aí uma ração. Tá? Não quero fazer o comercial da ração. Mas posso mostrar e garantir a vocês que é uma semente de muita qualidade. É importante isso aqui porque é a higiene do seu pássaro que vai ser feita. E essa higiene, ela é muito importante porque, se você olhar bem, o pássaro ele quer tomar o banho, mas ele fica cismado. Jh, por que você deixa aquele milho lá no canto? Pois é, eu gosto de deixar aquele milho lá, principalmente para os coleiros. Depois que o milho verde ele vai secando, eu deixo ele pelo menos uma semana lá na gaiola ainda. Ali, o pássaro acaba se divertindo, futucando, pegando alguns tipos de insetos, coisas que posam, tipos de vermes pequenos que dá no milho. O coleiro gosta muito disso aí. Tá? Então, é muito importante você conseguir traduzir isso. Isso não vai passar verme no pássaro, não. Não é esse tipo de verme, tá? É, sem dúvida, um verme que o pássaro, ele, só ele consegue ver. Então, quando completa sete dias que o milho tá ali, eu tiro o milho. Isso é um manejo JH. Você não precisa fazer desse jeito, tá bom? A gente consegue filmar ele ali, tomando o banho dele. Ele é meio tímido, tá examinando tudo. Olha. Molha o bico, experimenta a água. Esse é o comportamento do trinca-ferro. É o comportamento de qualquer pássaro. Ele já sabe qual é a temperatura. Molha o bico. Molha o bico de novo. Ali ele vai sentindo a temperatura da água. Não é todo pássaro que vai tomar banho perto de você. Então, é legal você esticar um pouco pra trás pra você poder pegar mesmo. Agora ele começa a tomar banho. Começa a se molhar. Fica curioso em saber por que observam ele. Esse momento que tá acontecendo aqui é um momento muito raro de se filmar. Por quê? Porque os pássaros, eles são muito cismados. E o momento do banho do seu pássaro tem que ser um momento de muita intimidade. Nós estamos gravando aqui até porque esse pássaro, ele já me conhece há muito tempo. Ele sabe como eu sou. Mas é porque às vezes a câmera incomoda um pouco. Você que tá do outro lado aí, entenda bem que tem duas coisas que precisa ser feito. Eu não aceito a pessoa deixar o bebedor verde. Complicado. Sabe por quê, pessoal? Aqui é tipo um reservatório de água. O pássaro, pra ele poder beber água, ele bebe de dentro desse reservatório. Aqui tem que estar sempre trocado, constantemente, lavado. Fazer aquele processo, ó. Passar a bucha no sabão. Aqui, minha esposa comprou o sabão de coco. É o melhor pra fazer isso. Eu enfio aqui dentro, ó. Enfia a buchinha aqui dentro. Tá vendo? Enrosca aqui dentro, ó. Enrosca. Por quê, gente? Pra poder dar limpeza. Entendeu? Não é só pegar e botar água. Não. Tem que ter uma manutenção, uma coisa bonita. É o jeito, o JH, de tratar o trinca-ferro. Eu só tenho dois. Dá trabalho. Imagina você que tem quatro, cinco. Será que você faz desse jeito? Ou como é que você faz? É complicado isso aí, tá, pessoal? É uma coisa... É uma pergunta que não se deixa calar. Como é que você exige do seu pássaro se você, basicamente, não trata seu pássaro com o respeito que ele merece? Beleza? Lá veio. Ó. Vai vir aqui na torneira, enche. Como é que é que faz? Bota o fundo, gangorra, gangorra, ó, água filtradinha. Pronto. Agora a gente vai botar para o falcão, vamos lá? Bem, gente, já estamos aqui no falcão. Falcão. E aqui no falcão, a gente está servindo só a nootrópica. Aí, ó, está vendo aí? Só a nootrópica. Não tenho sementes há mais de dois meses. Meu pássaro voa bem, está cantando bem, e isso que é importante para a gente, ver o nosso pássaro desenvolvendo. Olha o tamanho desse voador. Olha o tamanho desse voador. Está vendo? Vou tocar ele para vocês. Olha. Olha. O treinamento. O treinamento do seu pássaro. O treinamento do seu pássaro. O treinamento do seu pássaro. O importante é ele estar batendo as asas. Entendeu? O treinamento do seu pássaro. Ah, você está estressando o pássaro. Não. Estou fazendo ele se exercitar. Ele sozinho não consegue fazer esse movimento. Então, eu faço ele fazer esse movimento. Esse movimento. São 50 volts. São 50 volts. 50 volts. E ele tem distância de 5 minutos. Está vendo? Isso aí. Ele tem que ficar um pássaro diferenciado. Voando. 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 Por quê? Porque isso dá para o seu pássaro a firmeza que ele precisa. Ele não fica um pássaro espantado e nem fica um pássaro com dificuldades. Isso aí é básico. Por isso, pessoal, basicamente, se você quer criar trinca-ferra, a melhor função é você tratar o seu pássaro bem. Os medicamentos ajudam, facilitam, estimulam. Os medicamentos fazem o diferencial. Mas a verdade mesmo é que, se você quer um pássaro cantando, primeiro de tudo, você precisa conhecer a temporada desse pássaro. E entender, basicamente, como funciona o organismo dele. Você conhecendo quando é a temporada, você entendendo como que se faz para esse pássaro ser estimulado, o seu pássaro nunca vai parar de cantar. Sempre em plena forma, com muito sucesso, com muita alegria, despertando a admiração de muitos amigos e inveja de muitos. Se você estiver do outro lado e você gostou desse vídeo, eu convido você a deixar o like, se inscrever no canal, compartilhar, acionar o sininho de notificações. Vem comigo, paciência é tudo. Tchau.